Fala pessoal, tudo bem? Sou Jonathan Silva Faixa Rocha, da Cicero Costa, aqui de Taubaté. Hoje eu trouxe uma pergunta importante. Tem idade para começar no Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu é coisa para criança, é coisa para adolescente, coisa só para adulto, coisa para quem tem mais idade? Não, Jiu-Jitsu não tem idade para começar. Inclusive hoje nós vamos falar sobre a Brenda King, uma senhora de 49 anos de idade, quando iniciou o Jiu-Jitsu, e aos 62 ela graduou a Faixa Preta. Tem idade ideal? A idade ideal é quando criança, porque vai desenvolver nela habilidades, confiança, ela vai poder se conhecer melhor. Essa é a ideia do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial democrática. Não interessa a sua etnia, não interessa a sua opinião política, nem nada. Entrou no tatame? Todo mundo igual. E não tem essa de, ah, ele me finalizou, ele é melhor do que eu. Não. Começa, foi finalizado, cumprimento e vai de novo. Segue o baile, segue o jogo. Agora, se tem idade ideal para começar, que é criança, eu tenho idade máxima, ou então eu tenho a idade que eu não posso treinar Jiu-Jitsu? Não também. O Jiu-Jitsu não tem idade máxima, como nós falamos, o caso, né, nós vamos falar um pouquinho mais do caso da Brenda, da senhora, da dona Brenda King, que começou aos 49, mas nós temos na nossa academia pessoas que estão começando o Jiu-Jitsu, com 40, pessoas que já são bem graduadas, com mais de 40, com mais de 50. Tem um amigo nosso lá que vai pegar a faixa preta em breve e ele já passou dos 50. E aí você fica aí pensando, puxa vida, tenho tanta vontade de praticar uma atividade física, mas não começo. Já passei da idade. Não passou da idade. E a hora correta, a hora exata, a hora ideal para você começar o Jiu-Jitsu é agora, é hoje. É levantar e falar, vou, procura uma academia, procura aquela mais próxima de você, vai fazer uma aula experimental. Ah, eu não gostei, não me dei bem com a galera lá, não gostei do método. Tudo bem, você fez só uma aula, não dá para ter essa opinião. Enfim, o que eu quero dizer é que não tenha idade máxima e nem a idade que você não possa fazer. Tenha vontade, procura uma academia, procura um amigo, de repente, que já treina. Vai com ele, vai fazer uma aula experimental e transforma a sua vida. Deixa o Jiu-Jitsu mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ver, de pensar. Ah, o Jiu-Jitsu vai mudar todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que pratica Jiu-Jitsu, ela é uma pessoa confiante. É uma pessoa que sai da casa dela para fazer o que for que ela tiver que fazer, confiante. Ela sabe que ela vai chegar lá, independente do que tiver que fazer, ela vai fazer. Porque é uma característica da nossa arte marcial. Eu vou levar isso para a vida toda. Eu vou levar isso para o meu trabalho, eu vou levar isso para os meus estudos, vou levar isso para a minha relação interpessoal. Então, a idade ideal, o momento ideal para você começar o Jiu-Jitsu é agora. Vai, procura um lugar. Começa a treinar, depois você vem aqui e diz. Puxa vida, como foi? Ah, eu fui lá na academia e não gostei, o pessoal bateu em mim, realmente. Vou apoiar um pouquinho mesmo, normal, isso para a vida inteira. Mas, vai, procura lá, faz uma aula experimental, volta aqui, deixa seu comentário. Oh, gostei, não gostei. Ou então diz assim, se você já fez alguma arte marcial, qual foi o seu retorno, o seu feedback? Traz para nós, comenta aqui e vamos debater esse assunto mais para frente, vamos trazer mais vídeos. Será que Jiu-Jitsu é um esporte feminino? Será que o Jiu-Jitsu é um esporte só para a criança também? Quando eu coloco a criança no Jiu-Jitsu, ela fica agressiva? Ou ela vai aprender a se comportar? A defesa pessoal, realmente ela funciona? O Jiu-Jitsu é isso tudo que eles falam? Aí, vamos falar de alguns benefícios. Primeiro, benefício físico, não precisamos comentar. Todo mundo que pratica uma atividade física, está bem de saúde, teoricamente. Mas, vai baixar os níveis de colesterol, pressão, pode controlar, ou então evitar uma diabetes. Junto disso, os benefícios psicológicos. A pessoa que pratica uma arte marcial, pratica uma luta, vai correr, etc. Os benefícios psicológicos, ela vai evitar as depressões, porque não tem tempo para isso. Principalmente na arte marcial. Você não tem tempo para ficar pensando, puxa vida, o mundo é injusto, o mundo não me ajuda. Não, você tem que buscar, você tem que pensar somente no que você vai fazer dentro do tatame. Você não vai ter tempo para ficar pensando, ah, puxa vida, os problemas da minha vida. Não, você entra lá, você esquece do mundo, você esquece do que está acontecendo fora de lá. Você se dedica 100% para aquilo. Ah, mas você não vai treinar a semana toda, você vai treinar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, sim. Esse é o seu momento, é a hora que você vai desligar do mundo e vai entrar no tatame e vai viver o seu mundo naquele momento. É para você. Então, você vai virar essa chave. Não tem como você ter pensamentos negativos, pensamentos depressivos. Esse também é um benefício do jiu-jitsu. E o outro, que eu já falei, é a autoconfiança. Que aí é um apanhado disso tudo, é um apanhado da atividade física, do benefício da atividade física. Um apanhado dos benefícios psicológicos que o jiu-jitsu vai trazer. A gente soma tudo isso, cria-se a autoconfiança. Autoconfiança de poder saber que eu posso mais do que isso. Eu posso me deparar com um problema e vencer. Mas, mais do que isso. Eu vou saber enfrentar uma dificuldade, um problema, e eu vou saber lidar com a frustração, talvez. Na verdade, no jiu-jitsu você não perde. Você aprende, você evolui. Ah, eu perdi, eu fui finalizado pelo meu colega de treino, então eu fui finalizado em uma competição. Então, você aprende com isso, você evolui, você entende que, puxa vida, eu preciso melhorar isso aqui. E isso aqui não é o fim do mundo pra mim. Eu posso recomeçar. Quantas vezes? Uma, duas, três, um milhão de vezes você vai poder recomeçar. E é assim na vida. Nós não vivemos num mundo perfeito. Nós vivemos num mundo de adversidades. Só que quem vence? Aquele que tem coragem de começar de novo e de novo e não vai entregar os pontos. E esse é um benefício da autoconfiança que o jiu-jitsu traz pra gente. A Brenda King, que começou o jiu-jitsu aos 49 anos de idade. Sim, aos 49 anos de idade, tem gente que tá pensando em parar. Muitas pessoas trabalharam boa parte da vida dela com 49, 50, tão pensando, puxa vida, agora é hora de descansar. Talvez você possa descansar da sua atividade laboral, do seu trabalho. Mas, nunca é tarde pra você cuidar de você. E o jiu-jitsu tá aí. Ela começou com 49, foi até os 62 pra graduar na faixa preta. Aí pensa, uma pessoa de 49, 50, passado dos 50, não teve dificuldades pra treinar? Dor no corpo, cansaço, a mente dizendo que pode ou que não pode. As pessoas de fora que não tem coragem de fazer, mas ficam te julgando, dizendo, puxa vida, você já passou dos 40, dos 50 e vai começar a fazer esse tipo de atividade? Eles falam isso porque não tem coragem de dar esse primeiro passo e transformar a vida delas. E aí, numa frase da dona Brenda King, ela diz que não tem mais 25 anos, não tem mais 30 anos, lá já na faixa preta. E ela diz que as pessoas de mais idade não podem parar. Por que elas não podem parar? Porque os mais novos precisam, precisam de um exemplo, precisam olhar pras pessoas de mais idade, que viveram, que tem mais experiência de vida, fazendo uma atividade dessa. Porque vai ser um exemplo, vai ser a pessoa que vai mostrar e vai, puxa vida, o fulano de 50, 60 anos de idade está praticando uma atividade física, Eu tenho 25, 30 vezes e estou aqui parado, estou pensando, vou ou não vou? Levanta, vai treinar, cara, vai treinar jiu-jitsu. Ah, eu vou começar, começar hoje. Voltar é difícil? É difícil. Mas dá o primeiro passo e deixa a engrenagem levar ao bairro. O jiu-jitsu hoje é mundial, inclusive a Cicero Costa. Mas fica à vontade, procura uma outra academia, mas só vai, só dá o primeiro passo. Semana que vem nós vamos falar sobre jiu-jitsu para a mulher. Defesa pessoal para a mulher, autoestima. Será que o pessoal aproveita da moerada no tatame? Não sei, hein? Vamos ver? Abraço, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí